Olá aluno, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de gestão de estoque e hoje o nosso foco será expedição, ou seja, nesse momento ao longo do curso nós já recebemos o produto, realizamos o pedido na verdade, recebemos o produto, já armazenamos o produto e agora estamos expedindo o produto, mandando o produto acabado, se for uma fábrica ou simplesmente o produto que você armazena, se você for uma loja, para o respectivo PDV, ponto de venda ou diretamente para ser entregue ao cliente. Então existem alguns itens que são extremamente relevantes e devem ser considerável nessa expedição. E começando é a própria demanda do cliente, tá? Então com base nessa sequência de pedidos, se você for, por exemplo, entregar isso via transportadora ou então caminhão próprio, você vai ter lá aquela sequência da semana, do dia. Claro que quanto mais você recebe essa demanda de forma antecipada, melhor será o seu planejamento e a sua programação para poder executar os respectivos carregamentos do veículo, tá? Então a primeira coisa é demanda do pedido do cliente, ele deve chegar na sua mão, seja para despachar o produto direto na mão do cliente, ou seja, como eu falei, para ir via transportadora, tá? Existe um documento que basicamente ele retém todas essas informações que são necessárias para separação do produto e para carregamento, que é o romaneio, tá? Esse romaneio, ele vai variar o formato, o template dele, a depender da empresa. Muitas vezes os próprios softwares relacionados à logística e à gestão de estoque, eles emitem, eles têm essa possibilidade de emissão de romaneio, onde o colaborador vai poder ter acesso a essa informação. Só para ilustrar como ele é constituído, tá? Essas informações, eles vão nascer geralmente dos imputos de pedido. Então com o prazo de entrega, esse romaneio, ele pode ser formatado via inteligência artificial, via IA pelo próprio sistema, através de fórmulas específicas, ou via manual. Alguém que vai lá e visualiza quais são as cargas que vão ser necessárias de ser transportadas e você prepara aí na sequência o que são esses, quais são esses produtos que serão transportados. Então, o que é que esse documento, o que é que esse romaneio, ele vai dizer, tá? Lembrando que eu tô falando que tem que ser um documento, mas ele pode estar no tablet, né gente? A gente não precisa ser impresso, não. Quanto menos papel, menos documento, melhor. Mas esse documento, né, essa informação de romaneio, ela deve conter aí, né, no próprio romaneio. A carga que vai ser expedida, né, qual o produto que deverá ser expedido naquele dia, tá? No caso, para aquele caminhão, né, você pode ter vários romaneios ao longo do dia, se você tiver várias cargas a serem montadas. Os volumes que serão enviados, é claro, né, porque você vai ter que fazer a separação do estoque. Então, é fundamental que exista, além da descrição do produto, o volume que será carregado, tá? Os clientes que irão receber aquele produto, para que você possa sequenciar corretamente essa carga, tá? Também, além dos clientes, né, o local de coleta do produto, o local de coleta que eu falo, o local de coleta no armazém. Seria muito interessante que se já tivesse essa informação no próprio romaneio. Então, ele já entende, tá, que vai precisar pegar aquele lote específico, porque aquele lote obedece o FIFO, por exemplo. Primeiro que entra, primeiro que sai. Então, eu já tenho uma locação, eu já tenho um endereçamento específico, para fazer minha respectiva coleta lá no armazém, tá? Quando a gente fala cliente, tá, que é aquela informação de romaneio, é interessante também que tem o endereço do cliente para que, na hora da carga, seja definido aí a respectiva montagem da carga no caminhão, por exemplo, por reterização. Às vezes, o romaneio já vem essa sequência, já sequencia a carga. Então, fica mais fácil, é só pegar o produto e daí fazer a separação, tá? E a coisa mais importante, que muita gente esquece, simplesmente pega, é o planejamento da separação. Gente, vocês muitas vezes vão ter muita movimentação ao longo do estoque. Você vai ter área de separação e pode ser que seja mais importante ou seja mais fácil separar uma determinada carga do que outra. Então, ter essas informações antecipadas, para você contar seu planejamento, é fundamental. Se você consegue ter um romaneio com uma semana, um planejamento semanal, se consegue ter diário, um planejamento diário, pelo menos. Então, no comecinho do dia, quem vai expedir, confere lá, vê o que tem para expedir, quais são as cargas que vai enviar e daí em diante, já começa a se planejar, né? É o nível de recurso. Quem são os profissionais que eu vou colocar para separar a carga? Qual equipamento que eu vou utilizar? Patinha, pilhadeira, seja lá o que for, para fazer essa respectiva separação. Vamos agora falar um pouquinho de FIFO, né? Ou PEPS, tá? É, first in, first out, em inglês, tá? Primeiro que entra, primeiro que sai. Então, na hora da expedição, deve ser considerado o FIFO. Quando a gente fala PEPS é porque está em português, tá, gente? Primeiro que entra, primeiro que sai, as siglazinhas vão terminar ficando em português. Qual é esse princípio? Tá, vamos entender um pouco isso. Se eu recebo um produto hoje, percebam, ele vai ter uma determinada validade. Se eu receber um produto amanhã, né? Eu já vou ter um produto que vai poder durar mais no meu estoque. Eu ganhei um dia aí. Então, é conveniente sempre que eu faça a expedição do produto que esteja com a validade menor. Ou seja, com o prazo mais curto para vencer. Para que eu faça isso, eu vou precisar conhecer essas validades. Alguns sistemas você imputa a validade e é assim que ele define qual é o lote que deve ser, respectivamente, expedível ou enviado, tá? Outros sistemas não têm isso e esse controle, muitas vezes, deve ser feito nem que seja de forma manual. Pode ser feito em planilha Excel, por exemplo. Então, você vai lá colocar lá os produtos que chegaram, os respectivos lotes, faz aquele link de lote, né? Tem que ser o lote, gente, porque se você for linkar só o nome do produto, você vai ter vários lotes naquele produto. Então, não faz sentido. Você vai ter que linkar o lote à respectiva validade. E, na sequência, você vai despachando o produto sempre do que está com a validade a se vencer, né? Mais próxima do que o que está com a validade que vai demorar mais a vencer. Lembrando o seguinte, a gente fala muitas vezes em validade e as pessoas falam, Ah, Denise, mas os dois estão na validade. Então, eu quero que eu não obedecie o FIFO. Pessoal, é o seguinte, tem uma lógica por trás disso tudo. Quanto mais tempo você armazena o produto, mais ele perde valor. O produto vai se desvalorizando. Principalmente no que tange, por exemplo, a alimentos, a medicamentos. Que esses produtos saiam da validade, você não vai mais poder comercializar esse produto. Então, é fundamental que, independentemente, se for seis meses, seja lá quanto tempo for, você coloque em uma ordem, construa um cambã de identificação visual, talvez, que mostre qual é o primeiro que deve sair daquele respectivo estoque. Porque, como eu falei para você, existe uma curva de valoração de produto. Então, quanto mais o produto está próximo da validade, quanto mais está preso naquele estoque, mais essa curva vai derrubando o valor daquele respectivo produto. Mais ele se torna difícil de comercialização. Quando você chega, por exemplo, no supermercado, e você vê aqueles produtos em promoção, produtos frios, né? Então, você vê que o produto está muito aquém do valor que o mercado trabalha. E por que está aquém? Por conta da validade. Então, como a validade está curta, está para terminar, eles jogam em promoção para perder o mínimo possível, que seria não perder, pelo menos, o produto em si, né? Então, às vezes, até preço de custo a gente encontra na prateleira. Justamente por isso, tá? Então, é fundamental entender isso. Uma outra coisa está relacionada ao custo de armazenagem. Você tem uma área que aquele produto está ocupando, tá? Então, quanto mais tempo o produto passa lá naquela área, mais ele está gastando espaço de armazenagem, e isso é custo. Quem trabalha com os espaços ocupados, quando me refiro a ocupado, me refiro, desculpa, espaços alugados, de jeito que aluga áreas em centro de distribuição, em armazéns, né? Para armazenar produtos, sabe muito bem o que eu queria dizer, né? Aquela área tem um preço, tem um valor específico. E se você armazenar produto ali por mais tempo que o necessário, você vai ter também um custo desnecessário, que precisa ser revisto, precisa ser avaliado, certo? Então, recapitulando, FIFO, first in, first out. Primeiro que entra, primeiro que sai, tá? Pepsi, que é a mesma coisa, né? É basicamente a sigla em português, e deve ser considerada essa lógica na expedição do produto. Então, na hora que eu for selecionar o meu produto para expedir, para carregar, eu preciso desovar, né? Eu despachar primeiro os produtos que estiverem com a validade mais curta. Os que estiverem com a validade maior, eu deixo para um segundo momento, para um segundo pedido. Eu queria que vocês olhassem agora, com cuidado, para esse slide que eu vou apresentar agora aqui. Percebam essa imagem aqui na tela. Aqui existe uma lógica do FIFO com base no próprio armazenamento. Vocês percebem na imagem acima que o produto, ele entra por um lado da prateleira, estão colocando uma caixa pelo lado da prateleira, e está saindo pelo lado oposto da prateleira. Ou seja, não tem como eu não obedecer o FIFO utilizando esse tipo de armazenamento. Porque eu só consigo tirar o produto, tá? Que é o produto que chegou primeiro. Essa prateleira tem alguns roletes, e esses roletes vão deslizar a caixa até o lado direito, até a ponta da prateleira, e vai ficar lá disponível, né, para coleta, somente aquele que realmente chegou primeiro. Você pode ver também na sequência, aí embaixo, no formato mais... no formato mais amplo. Onde você tem caixas enormes, pallets, na verdade, tá? E empilhadeiras. Onde o fluxo é o mesmo. Você vai ter uma entrada de um lado e a saída do outro. Então você coloca, e a caixa, ela desliza sobre os roletes até chegar no respectivo do outro lado, né? Onde o... A pessoa que está fazendo a coleta vai realmente pegar o produto que foi o produto que entrou primeiro. Então, nesses dois casos que vocês estão vendo aí, lembrando que nesse caso da empilhadeira, não tem coleta lateral, né? Tem só coleta nas pontas. Então, por isso que eles conseguem garantir o FIFO. Então, percebam, nos dois casos que vocês estão vendo aí, é impossível, impossível, o colaborador, ele não obedecer o FIFO. Primeiro que entra, primeiro que sai. Então, existe uma chance muito grande dele não deixar que o armazém dele apresente produtos fora da validade. O ideal seria... Claro que isso requer um determinado investimento, tá? Mas, dependendo do mix de produto, dependendo da cultura organizacional, talvez valha muito a pena você preparar ou planejar o seu estoque para obedecer esse respectivo... esse respectivo... esse formato, tá? Investindo em prateleiras, investindo em roletes e atuando dessa forma aí que vocês estão... que vocês estão vendo. E vamos agora tratar sobre contagem cega, tá? Essa contagem cega também está relacionada à expedição. Que nada mais é do que uma conferência, tá? daquilo que foi contado. Como eu falei anteriormente, você emitiu o romaneio. Com esse romaneio, você vai separar o respectivo produto para embarque. Esse material que você separou, ele vai para uma determinada área e nessa área, alguém com um documento, que pode ser o próprio romaneio, mas sem os volumes, vai fazer a respectiva contagem, tá? Verificando o produto, descrição do produto e a quantidade que ele observou, para que, após essa contagem, esse romaneio seja entregue para o colaborador, um outro colaborador, um terceiro colaborador ou aquele colaborador que fez a contagem, para verificar se todos aqueles itens, aqueles volumes, eles foram realmente inclusos, tá? Na separação, na separação do produto que foi feita. Então, a primeira coisa nessa contagem cega e que é extremamente eficaz, resolve muitos problemas, você não faz a ideia, é a emissão do romaneio, do romaneio de separação. Então, emite o romaneio cego, sem informações de volume e entrega para a conferência para que seja feita a verificação após a separação. Então, como está aqui no slide, conferência de volumes com citação de produto, mas sem quantidade, tá? Com essa análise dele, ele vai poder identificar quais são os erros e tratar antes do material ser embarcado. Porque a pior coisa do mundo é você embarcar o material e só identificar que deixou de enviar ou enviou alguma coisa a mais quando o produto chega lá no cliente, quando o produto já está disponível lá para o respectivo cliente. Aí vai gerar uma confusão, reclamação de cliente, insatisfação. Então, essa conferência, ela é fundamental. Bom, como vocês podem ver na sequência, confronto entre volume encontrado versus volume contido no romaneio para que se chegue a uma determinada conclusão a respeito daquela separação. Ah, Denise, qual é o tempo que eu tenho para fazer a contagem cega? Gente, é um intervalo entre separar o produto e o caminhão chegar. Porque quando o caminhão chegar na doca, é fundamental que o material esteja separado. Você não precisa fazer a contagem cega durante o carregamento, tá? É uma das possibilidades quando você não tem tempo. mas o ideal é realmente você ter uma área para essa contagem, faz a contagem e separa. Tem algumas empresas, inclusive, que eu já vi a separação sendo feita até por área fechada. Eles faziam a separação de produto via romaneio, faziam a conferência do produto e colocavam numa área que tinha uma gradezinha e essa grade tinha um cadeado, um chave, tudo isso. O material quando era separado ia para essa área porque tinha certeza que ninguém ia mexer naquela carga e não ia ter problema depois. Não estou falando que você vai ter que fazer isso. Dependendo da sua situação, você pode simplesmente definir uma área demarcada no chão para colocar o produto e daí efetuar o carregamento após a respectiva conferência. E vamos falar agora ainda na expedição sobre as condições do veículo, tá? O expedidor, a pessoa que está expedindo lá, muitas vezes ela é responsável por receber o motorista que está chegando e é fundamental que essa pessoa ela visualize alguns critérios. algumas empresas possuem um checklist vindo, tá? Eu até vou deixar disponível lá no que está fazendo a aula na gente via Google Class eu vou deixar um formulário disponível para vocês verem se quiserem também terem acesso eu vou deixar todos os arquivos lá do Google Class disponível numa conta do BHZ que nós vamos fazer para que você possa baixar o material. Mas em resumo, esse checklist do veículo o intuito dele é que a pessoa a pessoa que vai despachar o produto tenha certeza de que não vai não está colocando o produto em risco no respectivo transporte. Para eu ter certeza que o produto não está correndo risco eu vou ter que analisar junto com o motorista alguns itens verificar alguns requisitos como por exemplo o tipo de veículo de transporte o meu material que vai ser transportado ele pode seguir num veículo aberto ele tem que ser seguir num baú tem que ser protegido de chuva que tipo de produto é esse? Então o veículo ele tem que ser condizente com o respectivo tipo de produto que você vai transportar esse é um item que é um dos fundamentais. Segundo critério de segurança o mais variado possível porque gente vejam só tudo bem que muitas vezes o produto em si ele tem um seguro em muitos casos mas de toda forma é um impacto é um atraso para o cliente então a parte de sinistro não é interessante para a organização vai causar um transtorno para todo mundo para quem está fornecendo para a transportadora então para evitar isso é interessante que esses critérios sejam verificados pela empresa então por exemplo pneus é um dos itens que podem ser verificados como é que está a situação do pneu do veículo existe um equipamento chamado profundímetro que você coloca ele no sumo do pneu entre as frestas do pneu para entender se o pneu não está careca então é uma das possibilidades a serem avaliadas ah, do início eu vou proibir o transporte gente, a nível é instrutivo inicialmente você vai para um caminhadeiro e vai falar rapaz, teu pneu está careca te orienta da próxima vez eu não vou poder carregar entendeu então você vai primeiro de forma instrutiva e depois sendo mais punitivo realmente dizendo olha, infelizmente não vai dar para carregar porque é é é nas vezes seguintes né não vai não vou conseguir carregar não vou poder carregar porque o risco é muito grande e você já falei para você você não resolveu entendeu então pneu é um item as amarrações tá que ele usa para fixar o produto é fundamental que se visualize se ele tem disponível se isso está sendo feito se foi feito da forma correta tá o estado geral do veículo em si se o veículo está acabado se você está vendo que o veículo está detonado é para é limpador quebrado seja lá o que for os critérios que você achar conveniente você pode definir como eu falei eu vou deixar um modelinho para vocês lá no Google Class que vocês podem utilizar tá para fazer esse respectivo checklist mas geralmente todo o carregamento esse checklist ele fica armazenado junto à área de expedição para comprovar que foi feito que a sua corresponsabilidade né a responsabilidade de quem está carregando o produto ela foi ela foi realizada a responsabilidade de conferência e de checagem do veículo em critério de segurança outros critérios podem ser avaliados com relação à segurança do produto segurança do produto que está sendo transportado então vamos dar um exemplo digamos que você vai transportar alimento um caminhão baú que está fedendo que está com cheiro muito forte de um outro produto de um produto químico não é conveniente que seja carregado com alimento porque quando chegar esse produto lá na ponta no cliente o cliente vai sentir isso tá eu atendi uma empresa gente aqui na minha região que essa empresa era uma transportadora e ela tinha um galpão só para armazenar devolução e era devolução desse tipo o caminhão que estava contaminado então existia essa contaminação cruzada e o alimento ficava com esse tipo de problema com esse tipo de odor tá causando um um mal-estar para o respectivo cliente na hora da aceitação disso a parte por exemplo de detetização do veículo tá em dias não tá em dias então isso também está relacionado à segurança do produto isso também pode ser um critério a ser utilizado às vezes outra coisa que é interessante dentro do caminhão frestas pontas soltas podem rasgar os sacos rasgar o produto também é algo relevante e algo também a ser considerado no que tange a legalidade do motorista tá documentos legais que eu vou falar um pouco mais na frente nos próximos slides a parte de carteira do motorista do 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 caminhoneiro na validade então tudo isso é critério legal que o próprio documento do caminhão né então tudo isso é critério legal que você pode solicitar que você pode verificar para poder ter a garantia de que vai despachar corretamente né é qualquer outra informação que achar pertinente principalmente informações relacionadas à garantia do seguro deve ser verificado é conveniente quem está despachando quem está expedindo verifique se está tudo ok se está tudo conforme tá bom como eu falei para vocês vejam só além desse material todo eu também vou disponibilizar lá na google class para quem está realizando o curso quem não está realizando o curso gente www.wjtreinamentos.com.br acessa lá se inscreve vale muito a pena tem um certificado 16 horas vai para o seu currículo imagina é uma boa oportunidade tá bom é lá eu vou deixar um exercício prático que vai ser exatamente isso a gente tem uma fotografia de um caminhão com um estado não muito legal e você vai preencher o respectivo checklist que eu vou deixar lá no google form tá é isso vai ser um dos exercícios dessa respectiva aula então vamos falar agora de alguns documentos que são comuns aí né ao transporte de carga tá primeiro a própria nota fiscal ela pode ser eletrônica né transferida automaticamente que ela vai dizer o tipo de transação que está sendo realizado e ela vai dizer também no caso os impostos né que deverão ser respectivamente recolhidos no transporte o transportador vai ter que estar com esse documento aí na mão tá pra justificar a carga que ele está transportando digamos assim temos também o CTE que é o conhecimento de transporte eletrônico tá ele vai ele vai documentar a prestação do serviço o CTE está relacionado ao transportador certo independente do modal que você está utilizando né quem está falando de rodoviário aéreo ou marítimo ferroviário né então vai existir o CTE e vai existir essa comprovação fiscal do serviço que está sendo executado que é o serviço de transporte aí vai ter também o MDF que é o Manifesto Eletrônico de Documentos que nada mais é do jeito que a junção dos CTEs né então aquela carga você vai conseguir ter acesso a todos os respectivos CTEs ele é obrigatório para transportes interestaduais e intermunicipais é bom deixar claro isso tá aí nós temos também a DANF tá que é como se fosse uma cópia da nota fiscal a nível físico né porque você tem a nota fiscal ela fica em meio eletrônico então a DANF é que você na verdade carrega para comprovar aí você tem uma ligação direta entre a DANF e a nota fiscal na hora da respectiva consulta e no caso ele recebe a assinatura né aquele documento que o destinatário ele assina comprovando aí o recebimento tá a DANF não substitui a nota fiscal vamos deixar claro ela é um complemento da respectiva nota fiscal tá então DANF documento auxiliar de nota fiscal eletrônica existe também a DACT que é o documento auxiliar de conhecimento de transporte eletrônico que é como se fosse uma DANF só que é uma DANF do CTR tá então ele ajuda a acompanhar a mercadoria em trânsito e ajuda também na consulta aí junto ao próprio site da Secretaria da Fazenda se eu quiser maiores informações eu posso usar o DACT né em substituição do CTR pra ter uma informação mais precisa então DACT D-A-C-T-E documento auxiliar de conhecimento de transporte eletrônico responsabilidade civil do transportador rodoviário de cargas repetindo responsabilidade civil do transportador rodoviário de cargas é o R-C-T-R-C basicamente é um seguro que é feito com relação a carga esse seguro ele vai cobrir alguns danos causados por terceiro transporte de carga por exemplo tombamento incêndio capotagem colisão explosão tá então ele é obrigatório tá mesmo que não haja uma negociação prévia com relação a ele junto ao respectivo cliente então esse seguro ele tem que existir então recapitulando R-C-T-R-C responsabilidade civil do transportador rodoviário de cargas e tem um documento agora que identifica as respectivas os respectivos fretes né transportados que vão ser pagos que é o CIOB que é o Código Identificador de Operação de Transporte no caso ele passa a ser obrigatório na contratação de transportador autônomo de carga então vai ser obrigatório que você tenha esse respectivo documento né e seus equipamentos para empresas que tenham mais de três veículos né cadastrados no seu R-N-T-R-C então se se couber nessa situação que eu acabei de comentar com vocês então vai existir o Código Identificador de Operação de Transporte que é o CIOB e tem um documento que tem que ser obrigatoriamente impresso né que vai prestar informações a CFAIS a receita aí tá que é o DANDIF que significa documento auxiliar de manifesto eletrônico de documentos fiscais repetindo documento auxiliar de manifesto eletrônico de documentos fiscais com isso em mãos o motorista vai poder ser fiscalizado digamos assim e vai poder nas fronteiras em qualquer lugar ser identificado aí ter acesso a informações relacionadas a receita tá e por último nós temos o Romaneio que a gente já comentou antes né o Romaneio é outro documento que pode também estar de posse do respectivo motorista para facilitar o o descarrego do material então recapitulando né toda a documentação fazendo um breve resumo a gente vai ter nota fiscal eletrônica NFE conhecimento de transporte eletrônico que é o CTE manifesto eletrônico de documentos fiscais que é o MDF traço E documento auxiliar de nota fiscal eletrônica que é a DANF tem o documento auxiliar de conhecimento de transporte eletrônico que é o DACTE responsabilidade civil do transportador rodoviário de cargas que é o RCTRC seguro né o quadro identificador de operação de transporte que é o CIOTE o documento de auxílio de manifesto eletrônico de documentos fiscais que é a DANF e no que tange é o carregamento por roteirização né então é alguns tópicos que são relevantes separar material né que deve ser já conferido para carga então já passou pela conferência cega então vai separar o respectivo material para alocar ele agora dentro do veículo então você vai dispor dentro da dentro do do baú ou dentro do caminhão né uma sequência lógica para respectivar que esteja relacionada com a respectiva entrega então identificar junto com o motorista a sequência de entregas por que vejam aí no slide última entrega no fundo do caminhão primeira entrega próximo a porta ou a ele descarrega por que gente é mais do que óbvio né ele vai ter que ir descarregando o caminhão ao longo das entregas se você inverte essa ordem ele vai ter que tirar todo o produto para pegar o lado fundo entregar e colocar tudo de novo então não deve ser feito isso então deve haver um esquema de carregamento para garantir a fácil operação ou fácil descarrega desse material tá então considerem isso repetindo o último no fundo do caminhão a última entrega no fundo do caminhão a primeira entrega perto da porta do caminhão e assim você vai colocando essa sequência tá até chegar lá no fundo e o caminhão voltar vazio atentem só para o seguinte às vezes você prefere fazer ir até o final da rota e voltar descarregando tem empresas que fazem isso dependendo da situação nesse caso especificamente aí você vai inverter então tem que atentar para isso daí também é mais raro mas pode acontecer também a roteirização depende do endereço do cliente então é outra coisa que você vai ter que avaliar você tem aí o mapa rodoviário do Brasil e dependendo do endereço você vai traçar você vai poder visualizar a rota que o caminho vai fazer até o Google Map pode ajudar nisso e fazendo essa rota cortando aí os estados os municípios você vai conseguir também saber quem aconteceu primeiro segundo terceiro e assim por diante nesse universo de entregas que vai acontecer aí no caso o próprio espaço de produtos fracionados que seria entrega direta para o cliente vamos entender algumas coisas aqui primeiro conferir produto e o pagamento o produto que eu estou entregando é realmente o produto que eu vendi é o principal ou seja a comprovação a solicitação que está sendo entregue bate com o produto que eu estou entregando segundo o pagamento foi efetuado foi efetivado qual o comprovante desse pagamento geralmente a pessoa está recebendo eu estou falando daquela área que você vê muito em armazém de construção onde o pessoal recebe material e entrega o respectivo material avaliar possível entrega parcial e manter registra às vezes o cliente pega uma parte e deixa a outra isso tem que estar bem controlado bem ajustado tem que ter algum documento que identifique que houve uma entrega parcial e que o cliente pode voltar para buscar o resto do respectivo material embalar o produto adequadamente seja lá o que for se for usar fitilha se for usar saco bolha dependendo do produto eu vou ter que garantir se for refrigerado aquelas placas de gelo dentro do isopor seja lá o que for produto medicamento custo civil eu tenho que garantir uma embalagem correta e adequada conforme orientações do respectivo fabricante do produto instruir o cliente no final quanto aos requisitos de garantia de devolução então você está lá entregando o produto olha você tem tanto tempo para trocar o produto aqui se for devolver tem que trazer nota a gente só tem só aceita devolução se for esse se for tido esse esse problema então essa instrução ao cliente quanto aos requisitos de garantia de devolução ela deve acontecer no ato do despacho de produtos fracionados tá bom é isso gente tá nessa aula vamos para os exercícios eu vou explicar mais uma vez vocês estão acompanhando via google class primeiro exercício combate os registros fotográficos preencher checklist de inspeção veicular então vai clicar lá no exercício vai ter uma fotografia e vai ter um formulário com o checklist com as perguntas que vão ser feitas né para comprovar perguntas do checklist que você vai verificar se o caminhão está adequado ou se não está adequado segundo defina o sequenciamento de carga se baseando na roteirização de entrega então o segundo exercício vai ter uma cidades a serem entregues eu vou colocar no map aí para vocês uma forma vocês vão encontrar uma imagem da roteirização e algumas cidades onde o colaborador vai ter entrega e as cargas para a respectiva cidade aí eu quero que vocês me mostrem no caminhão qual é o sequenciamento que vocês vão fazer que vocês vão realizar então esse é o segundo exercício que vocês vão ter lá na Google Class tá bom? então para complementar a sua carga horária agora faça os exercícios e até a próxima aula tchau tchau